Jair visitava Chico quando a gerente da Cicrede chega trazendo uma solução para seus sonhos. Lembram que eu falei que ia trazer a solução para realizar os sonhos dos senhores? Tanto o sonho da sua conquista pessoal, quanto o seu de aumentar a produtividade no campo. Para o negócio ou para a família, o consórcio Agro Cicrede é o sonho realizado. Fale com seu gerente que ele resolve fácil. Consórcio Agro Cicrede. A gente coopera e o campo prospera.